Bom, pessoal, Maurício Longo e Alexandre Strack, Mundo Exponencial, fazendo hoje uma live aqui com o nosso convidado Rafael Pereira, também conhecido como Rafa OutSystems, né? E que vai nos mostrar hoje, na prática, uma demonstração da plataforma OutSystems, uma ferramenta de low-code. E a ideia é que a gente perca pouco tempo jogando conversa fora e gaste o tempo, efetivamente, vendo o que o Rafael vai nos mostrar. Então, Rafael, primeiro, queria te agradecer por aceitar o nosso convite para vir fazer essa brincadeira aqui. A gente sabe que fazer coisas ao vivo é sempre mais complicado, né? Dá um frio na barriga, na milésima vai dar um frio na barriga de novo, não tem jeito. Ao vivo sempre tem aqueles riscos que a gente tenta minimizar, mas que eles vão insistir em se materializar, mas vamos lá. Exatamente. Eu que tenho que agradecer de novo pela oportunidade, a nossa segunda conexão, a nossa segunda ação de collab. É muito exponencial, fazendo um trabalho diferenciado, acho que único aqui no Brasil, e que alcança, com certeza, o mundo todo. E a ideia hoje é mesmo a gente falar sobre low-code, especialmente na plataforma OutSystems, que é a plataforma low-code na qual eu me especializei nos últimos 14 anos. Lá de Portugal, já morei lá, enfim, tem toda uma história, assim, daria uma live só para contar todo o trajeto que a gente já fez, mas hoje é como o Maurício e o Strack falaram, é a gente mandar bala e utilizar o tempo aí o máximo possível para vocês verem o poder do que eu chamo de programação do futuro, e isso muito conectado até em coisas que, em previsões de Gartner e por aí vai, onde já se fala que 65% das aplicações corporativas em 2024 serão construídas com esse tipo de plataforma, e a OutSystems é uma das líderes aí nesse sentido. e que eu apelidei agora de programação 7x, né, porque ela realmente pode elevar até, talvez até mais, em alguns casos, sete vezes a velocidade de desenvolvimento. Então, por que a gente está fazendo uma live? Para mostrar mesmo e não ficar só no blá-blá-blá de é rápido, não é, e por aí vai, a gente quer mesmo mostrar para vocês o poder do que se tem aqui, e agradecer super, super oportunidade, né, muito exponencial para abrir essa porta, essas portas, essa porta virtual para a gente aqui alcançar quem está, que é apaixonado por tecnologia, por inovação, por transformação digital, você está no lugar certo, você está usando o tempo muito bem hoje nessa quarta-feira, tá? Só um comentário para a galera entender, ou seja, tanto eu como o Maurício, nós já usamos, já implementamos essas plataformas em diferentes empresas, empresas de segmentos completamente diferentes, então, muito do que a gente, do que você vai mostrar aqui hoje, e da velocidade e tal, nós já vimos antes, já fomos céticos e deixamos de ser porque vimos na prática, então, e esse é o objetivo que a gente quer trazer nessa live, porque muitas, muitas vezes você ouve promessas, muitas plataformas ou muitas outras metodologias falam que você vai conseguir inovar, criar soluções digitais muito rapidamente e tal, mas na prática, ninguém entrega, ou seja, na hora que você vai fazer, tem um segredinho aqui, uma outra coisa ali e tal, que no fim das contas não rola. Então, é por isso que a gente quis fazer essa live, justamente com você, Rafael, porque, ou seja, a gente tem a certeza do, digamos, do poder da ferramenta, da plataforma em si, porque nós já vivenciamos isso, então, chega de papo aí, manda ver aí. Bora lá. Vamos lá, eu posso compartilhar a tela, Rafael? Pode, pode, pode mandar bala. Já tá aqui. Eu vou só ajustar um pouquinho aqui a tela, pra vocês também verem. A gente quer transparência total, então, eu quero que vocês vejam algumas coisas curiosas aqui de quando a gente programa com OutSystems, tá? Então, vou jogar pra cá, vou tentar, enfim, fazer aqui um mix de tela. Então, vamos lá. Três coisas-chave que eu quero trazer aqui nessa live pra ficar bem, enfim, bem gravado na cabeça de vocês, tá? Velocidade, que a plataforma traz, e que não é uma ferramenta, tá? Por que que ela é uma plataforma? Então, ela cobre muito mais do que somente geração de código, tem muito mais coisa ao redor dela, e aí a gente fala em, às vezes, substituir o que a gente faz aqui em uma IDE por, é o que você tem que fazer em três, quatro, cinco, seis, sete, oito ferramentas diferentes, por isso que é uma plataforma, é algo muito mais completo, tá? Cobre um ciclo de vida muito maior. E eu acho que uma coisa super legal que é a capacidade que ela te dá de perder o medo de errar e seguir muito a linha de MVP, né? Produto mínimo viável porque ela já não tem mais, mas ela tem, eu já não sei se tem mais ou não, mas o nome, era muito forte no nome da OutSystems, a coisa do Build to Change, que é você construir preparado pra poder alterar, pra poder modificar. Porque a gente sabe o que é a realidade, a dinamicidade que se tem hoje, né, no mercado corporativo principalmente, então você tem que estar preparado pra mudança, tá? Então, esses três pilares que eu quero, enfim, espero poder provar pra vocês e trazer pra vocês pelo menos um cheirinho, né, de que eles são reais, existem e não é uma coisa do futuro. Tá aqui, tá acontecendo agora, tá bom? Então, vamos lá. Eu usei aqui como um exemplo uma aplicação de Issue Manager, né, que vai ser o quê? Uma aplicação de gestão ou gerenciamento de chamados, tá? Vocês vão ver umas palavras em português de Portugal aí, porque eu morei lá sete anos, a tecnologia é de lá, então eu ainda faço um mix de carioquês, paulistês e português e brasileiro. Pronto. Vamos lá. Então, esse aqui é o IDE da OutSystems, né, o Service Studio, onde você passa, sei lá, 95% do tempo nele, tá? Vamos, passos pra criar uma nova aplicação, tá? A gente começou agora 8 e 9, aí, salvo erro. Vou criar aqui uma aplicação tradicional web. Vamos chamar ela de Issue Manager. Gente, isso aqui que eu tô fazendo já é equivalente à programação em outras ferramentas, tá? Beleza? Issue Manager. Vou fazer upload aqui de um ícone. Deixa eu só achar onde é que tá aqui. Demo, muito exponencial. A única coisa que eu guardei aqui foram ícones pra gente acelerar, né? Porque não faz sentido vocês ficarem esperando pra procurar ícone. Beleza? Com base no upload do ícone, eu quero dizer que a minha cor base é essa. E vou criar a minha aplicação. Nesse momento, ele tá criando um esqueleto na minha aplicação, que nós vamos começar aqui, nós vamos fazer ela nessa demo, provavelmente, o monolito, ou seja, tudo numa aplicação só, tá? Mas, se você tá aí e você conhece práticas de arquitetura, camadas, enfim, ou seja, o que é comum encontrar numa solução corporativa, o que a gente vai ver aqui é só uma demonstração, mas você pode facilmente quebrar ela também em camadas, enfim, né? Num caso real, tá? Mas eu vou criar um módulo só, tá? Que é o meu Issue Manager, vai ser um módulo web, e tô criando ele aqui. Então, tudo isso aqui que a gente tá fazendo, equivale já a dezenas, às vezes centenas de linhas de código em outras tecnologias, tá? Rafa, pode falar. É uma coisa importante, nessa versão atual, você já consegue criar aplicativos diretamente da plataforma, né? Ou seja, pelo que eu entendo, acho que ele tem uma integração com Cordova, alguma coisa desse tipo, que já permite que você crie aplicações que vão funcionar em iOS e em Android ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, de novo, você não tem que saltar pra outras ferramentas, pra outras plataformas. É tudo num lugar só. Então, os dados do seu sistema de back-office, que você precisa expor, às vezes, pra um agente de uma seguradora, pra um cliente de uma empresa de energia elétrica, tá? Você pode ter uma central de dados, onde você tem isso tudo centralizado dentro de uma arquitetura, dentro de uma separação lógica desses dados, e ser consumido pelo aplicativo, ser consumido pelo web, e agora, também, pelo web reativo, né? Ou progressivo, como a Autosystems tá chamando, tá? Então, você tem três capacidades, pelo menos, de tradicional web, que é o que eu procurei utilizar aqui. A gente tem o mobile nativo, e a gente tem o reativo, né? Que é uma tendência, também, de mercado aí, cada vez mais presente, tá? Aplicação, a casca dela, a casquinha dela, já tá criada aqui, tá, gente? Então, vamos lá. A gente tá aqui, já, no estúdio. Esse aqui é o meu cockpit, né? De operação de programação. Tenho aqui a parte de processos. Você que trabalha com BPM, modelagem de processos, com orquestrador de processos, tá? Quem vende tíbico, enfim. Você consegue modelar processos aqui dentro dessa plataforma, e ter esse tipo de... Ou seja, não tem que sair daqui pra fazer esse tipo de coisa, tá? Interface, toda a parte de tela, UI, imagens, CSS, enfim, tudo aqui, e tudo responsivo, como eu vou mostrar pra vocês mais à frente, tá? A parte de lógica, que é lógica de negócio, né? Onde você faz os encapsulamentos pra reaproveitar. Então, as regras de negócio, pra quem não é tão técnico, né? É aqui que a gente programa elas, tá? A parte de serviços também. Rafa, quero integrar com o site do correio pro usuário digital CEP, e botar o nome da rua. Também dá pra fazer. Dá pra expor serviço, dá pra consumir serviço, tá? Então, tá tudo aqui. Parte de permissionamento, você proteger, só o diretor pode ver isso. Esse botão só aparece pro Operations Manager. Enfim, tá tudo aqui. E aqui a parte de modelagem de dados, e mais algumas coisas relacionadas, correlacionadas com dados, tá? Não vou entrar muito a fundo, mas vamos cair aqui matando, né? E criar já. Como a gente vai criar uma aplicação de chamados, que a gente chamou de Issue Manager, a minha primeira tabela que eu vou criar aqui vai ser a minha tabela de Issue, tá? Que é onde eu vou guardar meu chamado. Clica com o botão direito. Eu quero que vocês observem durante a demo, tá? Qual é o percentual de vezes que eu tenho que usar as duas mãos pra programar, tá? E observem que grande parte do trabalho é feito com o mouse. Isso é muito, muito legal. E isso dá uma ideia pra vocês de produtividade, tá? Então vamos lá. Eu vou criar aqui a minha primeira tabela, que é a tabela Issue. Perfeito. Ele vai ter um título. O título eu até vou colocar um pouquinho maior, com 100 caracteres. Aqui. Perfeito. E vou botar que ele tem também uma descrição. Eu vou fazer a demo em inglês, a modelagem em inglês, porque existem uma série de aceleradores que eles funcionam muito melhor quando a gente está programando em inglês. Então, eu tenho uma tabela aqui. Vou até criar mais um campinho aqui. A gente vai criar de uma outra forma. Created at. Olha só. Vamos direito, né? Created at. E eu vou colocar ele como date time. Aqui que é... Eu quero gravar o nome do problema que alguém está reportando, a descrição e a data, né? Em que esse issue foi criado. Ou seja, que esse ticket, que esse chamado foi criado. Agora, vou criar aqui... Como eu quero também controlar a prioridade dele, eu vou adicionar o que a gente chama de static entity, ou é um enumerado, né? Pra quem conhece programação, é uma... Enfim, é uma comparação, né? Então, eu vou colocar aqui como prioridade. Prioridade. Priority. Perfeito. E aí, a nossa prioridade vai ser baixa, média e alta. Clico com o botão direito. Low. Medium. In high. Rafa. High. Consegue dar uma explicação melhor do por que você criou um caso de uso pra você criar essa static entity, como a gente chama, esse enumerado. Esse é aquilo de coisa que em outras linguagens, às vezes, a gente cria aquelas... São pequenos back offices, né? Aqueles... O status civil, escolaridade, por aí vai, tá? Que são coisas que raramente mudam, tá? São tabelas de referência. E aí, ela já tem um facilitador de você criar isso aqui dentro, esse enumerado, pra não ter que criar mais duas telas, três telas, alguém tem que gerir isso, alguém tem que subir os dados de um lugar pro outro. Então, isso é um grande facilitador aqui pra você, tá? Arrastei pra cá. Quero criar uma relação entre essas duas tabelas, né? Olha só. Aqui. Beleza. Já tem a tabela de prioridade aqui, tá? Então, nesse momento, tudo que a gente fez aqui, já vai umas centenas de linhas de código, e mais, posso até dizer que algumas dezenas de linhas de scripts de criação de base de dados, tá? De modelagem de dados. Perfeito. Minha tabela base tá criada do meu issue manager, né? Do meu, enfim, do nosso aplicação de chamados. E agora, gente, até pra ver que não tem quatro pessoas aqui programando fazendo o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou criar aqui pra vocês as telas básicas de gestão disso daqui, tá? Então, vamos lá. Mainflow, vou arrastar. Quem quiser contar aí no cronômetro, tá? Demora um pouquinho pra criar as telas, mas, enfim, se quiser buscar um café, pode buscar, porque demora um pouquinho pra criar a tela. Não, tô brincando. Fica aí. Olha só quanto tempo leva pra criar a tela. Tela de listagem, dois segundos. E eu não tô falando uma tela que eu vou ter que trabalhar mais duas ou três horas ali. Eu tenho uma tela completamente funcional aqui em dois segundos. Eu tive que fazer minha modelagem de dados, que veio do meu analista, veio do meu requisito e por aí vai, mas tá aqui. É uma tela criada em dois segundos. Rafa, é mock e tal, falta coisa, tá, cadê? Não, gente, vocês vão ver. Eu não vou fazer mais nada. Eu só tô clicando pra mostrar, né, o código, né? Código visual, a gente fala um pouquinho sobre isso depois, mas tela funcional. Rafa, listagem, tá, legal, mas como é que eu vou inputar os dados dessa, desse meu chamado, legal, vamos lá, mais uma hora, não, mais um segundo, eu tenho a tela completa com os dados que a gente definiu lá, pronta a ser utilizada. Não acredita? Vou publicar. Tá aqui. Nesse momento, o que que tá acontecendo? O Service Studio tá enviando esse metamodelo da plataforma, e já enviou até, porque já tá compiling, lá pro servidor, na nuvem, tá, isso é muito legal, ela foi muito visionária em termos de programação em cloud, por aí vai, ó, já acabou, eu já posso testar a partir de agora, tá, enviou lá pra nuvem, pegou isso aqui, transformou em código .NET, altamente otimizado, criou os scripts, criou as tabelas de base de dados, instalou isso no servidor, enfim, tá pronto, gente, com esse clique aqui, tá, eu vou entrar na aplicação, e vou cadastrar o meu primeiro chamado. e é isso que a gente vai fazer agora, criar novo issue, menu, já tá aqui, a estrutura, parte de login, tá, então ela já te traz uma carcaça toda, um esqueleto todo pra você utilizar, aí quem tá se perguntando, aí pô, então é amarrado, tem que seguir aquilo ali, não, você customiza tudo, tá, dá pra fazer desde front público, aplicação pra recrutamento, financeiro, back-end, front-end, gente, é forte. Oi, dá pra usar Facebook, esse tipo de integração, de integração pra conexão, pra fazer... LinkedIn, Google, enfim, existe, bem legal, bem legal, Strack, existe na, como existe em outras plataformas também, né, na Emérito da OutSystems, existe uma comunidade, uma Forge, onde você tem centenas de componentes que são criados por outros programadores do mundo todo, tá, e esses, todos os casos que o Strack já falou, já estão lá, então, Rafa, ah, meu, mas é, é baixar, é difícil, tem que instalar, tem que, executável, não, com poucos cliques, você vai lá, baixa, instala esses componentes, esses conectores, e todos os que ele comentou, tá, já estão lá disponíveis pra você baixar e utilizar. Então, vou criar aqui uma nova, só pra gente ver, né, criar um novo issue, issue with printer. not working, que é aquele clássico, né, quando o cara abre chamado, ele dá um monte de detalhe pra gente, né, é isso aqui, not working, beleza, não sabe o que acontece, beleza, tá tudo em inglês, tá, gente, vou aproveitar o gancho aqui pra dizer que capacidade de tradução, você pode construir ela toda em português, depois pega um Excel, baixa, faz toda a tradução pra inglês, ou vice-versa, constrói todo em inglês, baixa o Excel, faz a tradução pra português, ou pra espanhol, ou pra francês, whatever, tá, você tem essa capacidade aqui já nativa na plataforma, e aqui eu vou dizer que o meu issue é low, tá, save. Quando você fala, baixa um Excel, só pra conversar com as pessoas, você baixa um Excel que tem as frases que você vai ter ouvido. Perfeito, isso, desculpa, desculpa, bem, bem, bem lembrado. Você programa ele todo no estúdio, nessa ferramenta aqui, não é pra sair pra nenhum lugar diferente, você programa ele todo aqui, depois você vem aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui legal, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, ah, ok. Então vamos imaginar que ela tá em inglês, eu quero traduzir ela pra PTBR. tá, o que que vai acontecer? Quando eu adiciono isso daqui, o que que acontece? É, os textos que a gente tem lá, que estão aqui na esquerda, né, em inglês, eu, basta fazer a tradução, ou aqui na própria ferramenta, ou eu posso fazer o download de um Excel, tá, eu vou colocar aqui assim, eu posso fazer o download de um Excel, pra gente fazer a tradução fora, manda pra um tradutor, pra uma equipe de tradutor, e depois você fazer a importação aqui pra dentro, tá, então, esse é o tipo de capacidade que ela dá de multi, multi language, tá, é, voltando pra lá, se sobrar um tempinho, a gente até pode fazer uma brincadeira aqui com a tradução, é, criei o meu issue, tá aqui, tá na pesquisa, essa pesquisa tá funcionando, então eu vou colocar aqui, Rafa, não tem que aparecer, porque não tem nada com o meu nome ali, então perfeito, pesquisa funcional, perfeita, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a parte de responsividade, tá, é, aqui por aqui, é, reduziu, já mudou o menu aqui, como a gente tá vendo, tá, é, se a gente editar o issue with printer, tá aqui, esse simulador aqui, como eu tô no Mac, né, ele deu uma quebrada aqui no layout, mas, num celular, num smartphone, você vai ver isso de forma normal, tá, ir quebrando da forma correta, é, e, tudo, numa única plataforma, tá, deixa eu voltar aqui pro issue, criei um, deixa eu me criar, Ah, mais uma perguntinha, pode falar, é, banco de dados, que você fez essa modelagem, é um banco de dados relacional, é possível usar, é, banco de dados que não sejam relacionados, não se, sim, sim, é, é, é possível, é, agora issue with, with, tablets, eu vou colocar aqui, tá, gente, uns dummy textos aqui pra gente, é, e o high, perfeito, só pra criar aqui uns dois registros pra gente, tá, então, perfeito, expliquei o, expliquei aqui a criação, né, a gente realmente tem ela funcional, tá, vou colocar aqui dois, então, tá tudo funcionando perfeitamente como a gente criou, é 100% funcional, em poucos segundos a gente já conseguiu fazer isso, é, agora, beleza, vamos agora brincar um pouquinho de, dia a dia, de realidade, né, que é, você programa depois, alguém tem que olhar pra isso, lá no ambiente de homologação, de repente, dá feedback, em cima disso, e alguém vai, iterar, e alterar essa aplicação, por que que não é, só uma ferramenta e uma plataforma, porque, por exemplo, tá, se a gente vier aqui, deixa eu só encontrar, perfeito, deixa eu só configurar aqui, a gente consegue, isso, a gente consegue, tem nela, tá, sem pagar um centavo a mais, nesse momento, pelo menos é assim, né, e já é muitos anos assim, é o tipo de coisa que a plataforma traz, como um valor agregado, muito grande, issue manager já está ativo, ok, você consegue, por exemplo, tem na própria plataforma, uma ferramenta pra coleta de feedback, tá, e como é que essa coleta de feedback, é uma coleta de feedback, muito viva, deixa eu só ver aqui, beleza, então vamos ver o seguinte, tá, é, o que que eu quero dizer com essa coleta de feedback, muito viva, é, vamos fugir daquele negócio de mandar print, pro suporte, mandar print pro pessoal, pro time de projeto, tá, e o que que a gente consegue fazer aqui, ao invés de mandar um print pro pessoal de projeto, eu consigo vir aqui, clico com o botão direito, aponto, e digo, é, 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 favor, preencher de forma automática, 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 tá, eu não vou colocar as acentuações aqui, porque eu tô com o Mac automática, porque eu tô com o Mac aqui, é, com teclado em inglês, então, então, dê um feedback aqui, tá, então isso pode ser configurado no ambiente de desenvolvimento, homologação, a questão é, sair daquele modo de print com setinha, não sei o que, pra você sair por uma coisa viva, então foi, o feedback no contexto, com usuário X, tá, na tela do registro, no ambiente Z, tá, como é que a gente vê isso, como é que daí, a equipe vai ver esse feedback, ela vem aqui, no feedback manager, da OutSystems, tá, vamos ver aqui no issue manager, você pode ter a separação, né, cada aplicação tem os seus feedbacks, então ele segrega isso pra você, vamos lá ver o feedback, tá aqui no back-endzinho, e olha só, o que que eu tenho aqui, o, por favor, preencher de forma automática, como a gente falou, tá, então, essa ferramenta faz parte da plataforma, faz parte da plataforma, e o melhor de tudo, pra quem tá pensando aí, ah, mas eu não vou gerir meus tickets aqui, o meu backlog aqui, você pode integrar, isso daqui com gira, trelo, enfim, tem uma série de conectores já, pra pegar esses feedbacks aqui, injetar lá no gira, no trelo, pra virar backlog seu, pra depois fazer priorização, classificação, enfim, então, pode falar. só pra uma pergunta que entrou aqui também, o processo do manifesto para provision na cloud automático, o server na cloud que você, que você mencionou aí agora, né, é um container, uma VM, ou um server out systems? ele é um server out systems, ele é um server out systems, e a out systems já tem agora, apesar de ele de uma forma, eu não vou dizer embrionária, porque talvez seja exagero, tá, mas ela já começa a trabalhar, já tem a parte de containers também, tá amadurecendo cada vez mais, o que a gente tá experimentando aqui, é uma, é um server, é Amazon, é, com SQL server regular, então, aliás, aqui é até a oferta deles de cloud, né, é o PAS, como é chamado, que é o Platform as a Service, onde você tem, pra além do licenciamento, né, da plataforma em si, você também tem a parte de infra, né, mesmo aqui na nuvem, já embutida, né, tem empresas que dizem, não, eu tenho a minha Amazon, tenho a minha instância, tenho o meu licenciamento, eu tenho a minha Azure, e eu quero só a licença autista de instalar aqui, mas, como ela vê, né, que é um acelerador, enfim, né, pra pessoa realmente sair já, mandando bala, né, mandando bala não é legal, né, mas, tipo, produzindo o mais rápido possível, ela tem essa oferta também de plataforma, Platform as a Service, e aí você já sai mesmo com acesso pra começar a programar, é do minuto zero. Rafa, então, é o começo mesmo, tá? Tá bom, mas vamos conhecer uma coisa aqui, pegando aqui a conexão, existe a opção do Platform as a Service, existe a plataforma, pode instalar nos seus servidores, nas suas VMs, e você gerir tudo. Pode ser no meu data center aqui do lado, pode ser na Amazon, pode ser na Azure, sim, pode. É, a experiência que eu tive de implantação, a gente colocou nos nossos servidores, na Amazon, na verdade, a gente que provisionou a arquitetura, a infraestrutura, e aí a gente pegou e colocou na infraestrutura provisionada, seguindo as orientações que a gente recebeu do próprio pessoal da OutSystems, e a gente colocou a plataforma lá. Na época não existia a oferta de plataforma como serviço, que era o que a gente gostaria de ter, e isso acho que é uma excelente notícia, porque, na verdade, isso acelera ainda mais, porque você já contrata a plataforma 100% configurada, você não corre o risco de, ao provisionar as suas infraestruturas, cometer algum erro, deixar de considerar algum detalhe, que depois você possa vir a ter algum tipo de problema inesperado. Até algum aspecto de segurança, de uma configuração de grupo, de rede, de zona DMZ, zona demilitarizada, zona militarizada, sim, pode ter, pode ter, você pode, então, é justamente esse o objetivo. E tem uma sacada muito, muito legal, quando a gente fala de, de platform as a service. Nós temos alguns clientes que já operam, nesse modelo de platform as a service, e essa sacada legal é, os upgrades de minor version, da plataforma, que, simplesmente, você recebe um aviso, dizendo, olha, a gente quer agendar, a gente quer, fechar uma janela de meia hora, de uma hora, de duas horas, sei lá, eles se dão sugestões, você pode dizer, você pode postergar, mas, fica muito cômodo, olha, vai ser, vai ser, sexta-feira de madrugada, vai durar duas horas, e o upgrade, ocorre sozinho, é tudo automatizado por eles. Então, aqueles upgrades de minor version, para trazer, melhorias de segurança, pequenos improvements, bugs, correções, e por aí vai, que, num cenário onde você tem que aplicar isso manualmente, tá, nesse cenário de platform as a service, isso é muito legal, porque, ele ocorre sozinho, e não é uma coisa aguela abaixo, como eu diria, né, eles te dão opções, a toda uma questão de experiência, né, eu acho de customer experience ali, que é, eles te dão opções, você pode postergar, você pode dizer, ah, não, não é, eu quero amanhã, eu quero, então, assim, são várias janelas, e o upgrade ocorre lá para você sozinho, tá, é faseado, é ambiente de dev, de qualidade, de produção, então, isso é um grande diferencial, tá, você deixa isso, tem uma pergunta agora, aqui que apareceu, na verdade, em relação ao AWS, se já existe o OutSystem disponível no Marketplace AWS, ou se você tem que contratar diretamente, você fazer o setup manual? olha, é uma boa pergunta, o que eu vi no passado, tá, em termos de Marketplace, o que na verdade eu acho que nem era o Marketplace, eram as imagens, né, que eu acho que já tem um outro nome, os, enfim, o template, né, já, base da plataforma para você ir lá, inicializar e instalar, ou seja, ele já vem com algumas, algumas coisas pré-configuradas, a instância de Amazon é sua, mas já vem com alguma coisa, com uma base configurada, é um clone, uma espécie de um clone, não sei dizer se a gente, se existe hoje no Marketplace da Amazon mesmo, para você contratar direto, desconfio que não, desconfio que não, mas não consigo precisar. Beleza, segue então, Rafa, ou seja, essa coisa que você acabou de mostrar, do feedback, é bem bacana, me lembro que a gente usou isso bastante, quando a gente implantou na empresa lá, e isso trouxe um grande produtividade, bastante significativo, que quando você começa a ter, obviamente, um sistema muito mais complexo do que um issue tracking, você tem muitos feedbacks que você recebe para ajustar, principalmente quando você libera uma versão inicial, para que os usuários mesmo possam validar, e comecem a utilizar, então, quando ele mesmo pode registrar os feedbacks, isso dá um ganho muito legal de produtividade, para a galera que está cuidando da manutenção, porque ele já recebe com precisão, como você acabou de mostrar aqui, o problema está ali, apontado com um detalhe do que precisa ser revisto. E eu ainda não mostrei tudo, vou pegar o gancho do com precisão agora, vamos pegar o gancho do com precisão, e esse com precisão é, aqui eu consigo ver se for uma questão de CSS, de HTML, eu consigo inspecionar o elemento, então não é um print, é a captura do HTML, presente na página naquele momento, não é um print, isso é muito legal, principalmente para a parte de front, às vezes um desalinhamento, às vezes um JavaScript que deu erro, sei lá, e aí o com precisão ele vai bem além, porque eu posso vir aqui, ok, tenho esse feedback, e, deixa eu clicar aqui, opa, desculpa, é esse aqui, eu achei que era aquele open lá, ali é o status do chamado, não é mais? Change this screen, vamos lá, e olha o que ele faz, ele apontou aqui, para a tela onde eu tinha que fazer aquela correção, ah Rafa, mas estava aberto isso daí, não ficou muito legal não, deixa eu ver, vamos lá, então mudei de tela, o meu estúdio está aberto aqui em um outro lugar, está em uma tela de listagem, só para provar para vocês, vamos abrir aqui, e, ele já aponta para o programador, qual a tela onde você tem que alterar, óbvio, talvez não se veja tanto o valor aqui, quando eu estou programando com duas telas, mas e quando você tiver 20, 5, 7, 10, e aí o programador é novo, né, gente, isso tudo traz produtividade, permite colocar uma pessoa mais rápido na equipe, para ela poder começar a produzir, para entrar no projeto, é, é uma, tem uma coisa muito legal com ela, que é, ela tem espaço, acho que para todo mundo, em todos os projetos, desde o, da pessoa que, vou falar uma brincadeira aqui, mas, é, aquele programador que está começando, o RUC, né, que tem que aprender a lavar prato primeiro, ele vai corrigir um label, vai botar um campo a mais, uma exportação para Excel, sei lá, então, isso aqui ajuda muito a, meu, tem 10 mil, não, são 10 mil, né, mas sei lá, tem 50, 40, 70 módulos, é, como é que ele vai achar, né, o local para botar, ajustar aquele label, então, esse tipo de coisa, traz ganho de produtividade, tá, por isso que é, plataforma, 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 plataforma. Rafa, pode falar. Aproveitando aqui, uma outra pergunta aqui, se para leigos, pode se enxergar isso como um CMS, WordPress ou similares? Não. Não. Não, eu diria que, você pode construir CMSs dentro de OutSystems, porque ele é web, e você coloca lá, coisas para formatar, para injetar HTML, para formatar bold, né, fazer formatação em texto, e por aí vai, dá para você construir isso aqui, mas ele não é um CMS, eu não considero ele um CMS, é uma comparação, às vezes de, ah, os WordPress, e por aí vai, mas, é, a robustez do que tem aqui, a, a, a rastreabilidade, a questão de performance, tá, tem coisas que a gente faz aqui, otimizações que a plataforma faz, e o programador nem vê, tá, nem vê, mas acontece, acontecem, sim, nem vê, mas acontece, então, quem é de programação, sabe, por exemplo, que fazer um select, numa tabela com 100 colunas, fazer um select asterisco, from, tabela tal, sei lá, é, quando esses dados crescem, isso tem um impacto, uma performance muito grande, a plataforma consegue fazer, é, é, uma análise, tá, sem o programador fazer nada, e, é, entender que aquele select, 100 colunas, pode ser substituído por select, três colunas, e isso é uma coisa que, às vezes, o programador leva três, cinco anos para aprender, é, e às vezes está levando porrada lá do chefe, porque não sabe por que que está lendo, tá, então, é, em resumo, né, não seria, eu acho que não é, não é, definitivamente não é um CMS, mas você consegue construir features de CMS dentro dela, tá, como formatação, apelode de imagem, gestão de conteúdo, versionamento de conteúdo, é o, vamos até estender para documento, né, que é um conceito que se usa em CMS, então, é, dá para fazer sim, mas não é o conceito dela, então, a gente quer fazer o que, qual que foi o feedback, a data deve ser preenchida de forma automática, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui essa data de criação, tá, para o usuário, então, olha a mãozinha aqui, onde é que está a mão? Está aqui no peito, só vou fazer aqui, beleza, tirei a data aqui da tela, e nós vamos fazer o seguinte, é, o que que a gente está vendo aqui, né, código visual, vou botar um pouco mais para o meio, para ficar mais claro para vocês, então, eu tenho uma espécie de um fluxograma, é um código visual, aqui eu tenho dezenas de linhas, talvez centenas de linhas, em, se fosse uma analogia de uma plataforma com código, tá, é, basicamente eu tenho uma validação aqui, tá, eu poderia fazer uma coisa como, é, e o que a gente quer fazer ali, deixa eu tentar seguir o script aqui, o que a gente quer fazer é, se aquele formulário que o usuário submeteu, né, para ser gravado na base de dados, aquele issue, ele está válido, tem os campos preenchidos, se tiver ok, eu quero seguir em frente, e esse meu seguir em frente, então, eu quero fazer o que, que é o, vou dar aqui, uma atribuição de variável, como a gente chama, né, um assign, eu vou dizer set date, e o set date vai ser o que, o meu formulário, olha a mãozinha aqui, createDat, vai ser igual a, currentDateTime, tá, e assim, dessa forma, eu tenho o meu requisito cumprido, vou lá, atualizar, a minha versão, estou mandando uma nova versão de código lá para o servidor, está compilando, vai gerar o .NET, como não teve alteração de base de dados, ele não vai tocar em scripts SQL, tá, se tivesse alguma alteração, ele faria, como a gente vai ver no exemplo daqui a pouco, e se eu voltar na minha tela agora, gente, eu vou o que? sem falar, sem explicar para vocês, eu faria menos de 30 segundos, talvez, para fazer essa alteração, tá, quando eu voltar para aqui, vou fechar, vou dar meu feedback como close it, aqui, vou voltar para o meu issue, quando eu autorizar a tela, já, desapareceu aqui do campo, tá, vamos lá testar isso, issues, create new, printer 3, opa, desculpem, aqui, e vou colocar priority high, tá, então, esse issue 3, já, que está aqui, just now, então, acabou de ser inserido, então, aquela nossa regra de negócio está funcionando, óbvio, eu não fiz a regra completa, porque eu tenho que ver se, se eu estou alterando esse formulário, né, esse registro, ele não deveria alterar aquela data, senão ele vai esmagar a data de auditoria, enfim, mas foi só para mostrar para vocês, né, é que realmente, você faz coisa em segundos, às vezes, né, minutos, sei lá, é, vou botar mais um feedback aqui, mas eu não vou entrar lá na telinha para simular o feedback, tal, só vou colocar aqui, é, preciso, de, departamentos, e, é, categorias, dos issues, ok, beleza, e aí, eu vou mostrar uma coisa muito legal, que é o que a gente chama de shadow IT, é, a realidade de grande parte das empresas, de empresa, muita empresa grande, gigante, com muito dinheiro, para não fazer isso aqui que eu vou mostrar, não fazer o que, é, enfim, no que a autossessão que pensou para ajudar essa galera, que não é o que eu vou mostrar, né, que é, você tem aquele inferno dos cogumelos, dos arquivos Excel para todo lado, é, spreadsheet, agora que virou Google, então, aí a gente deu, né, botou, turbinou o negócio ali, né, então, vou mostrar aqui um exemplo que é, o usuário pediu aqui para criar departamento, também associado ao issue, e criar categorias, tá, eu vou mostrar uma coisa super legal para vocês, que é o seguinte, eu tenho aqui na minha máquina, hum, peraí, deixa eu fazer de forma diferente, para ele não abrir o meu Mac, vou abrir o Excel, tá, eu tenho um Excel aqui, que tem, é isso, hum, peraí, ah, já saiu, só um minuto, é assim, ao vivo é isso aí, gente, aê, agora foi, então, eu tenho o Excel aqui, vamos ver, só é o Excel que por acaso, para exemplificar, eu tenho só uma tabelinha de categorias, né, que podem crescer, podem ter categorias novas, e eu tenho uma tabelinha de departamento, vamos imaginar que eram dados, que você geria, né, contatos, leads, produtos, vendas, que você geria em outro sistema, e aí queria achar uma forma, para começar rápido, para fazer um MVP, de repente, ou até para importar dados oficiais, para a sua base de dados, você queria ter a possibilidade de importar isso por Excel, tá, então, eu tenho departamentos, e eu tenho categorias aqui de ticket, tá, fechei o Excel, vou lá para o estúdio, uma mãozinha aqui, quietinha, às vezes tem gente que entra na sala, e acha que a gente está programando, tá, é fogo, às vezes não dá para pedir aumento, porque o pessoal acha que a gente está programando, mas não é, vamos lá, import entities from Excel, então, deixa eu até voltar aqui, desculpa, para ficar mais claro, vamos aqui na praba de dados, tá, a gente vai trabalhar com dados agora, então, import entities from Excel, demo mundo exponencial, OS tickets, tá, deixa eu fazer uma coisinha antes, só para ficar mais legal, mais bonitinho, tem gente que chamava isso aqui de ursinhos carinhosos no passado, por que que os ursinhos carinhosos, porque ele vai piscar umas estrelinhas ali, ok, importar, ele já viu, né, que tem categoria e departamento lá, e olha o que que ele fez, as estrelinhas aqui, eu tenho a minha tabela de categorias aqui, tem a minha tabela de departamentos aqui, ele criou um processo, uma rotina, para fazer a importação de todos aqueles registros que estão lá, tá, e aí, gente, eu não tirei a mão daqui, tá, eu estou com a mão aqui na cabeça ainda, estou jogando, estou jogando, tá, eu posso fazer ainda o seguinte, eu posso vir aqui, arrasto categoria para cá, arrasto departamento para cá, pego, digo que o isho agora tem um departamento, pego agora, digo que o isho também tem uma categoria, venho aqui na minha tela de detalhes de isho, e digo que agora o usuário pode informar, opa, aqui, categoria, departamento, e categoria, opa, deixa eu, não botei no lugar errado, deixa eu fazer um ctrl z aqui, e publicar, e eu fiz tudo isso, tá, com uma mão só, e podia ter feito mais, enquanto ele está publicando lá, tá, eu não preciso ficar esperando aqui, podia ter feito também o seguinte, tá, gente, quero ter umas telas para fazer a gestão daquilo, olha a minha mãozinha aqui, categoria, categoria detail, department, department detail, vamos lá publicar, vamos contar, dá 10 segundos, dá 30 segundos, dá 1 minuto, chega a dar 1 minuto, isso aqui, não, e olha que eu estou explicando, tá, a gente tem 6 telas já no sistema, é, 1, 2, 3, 3, tabelas de base de dados, a gente tem uma stat cliente que equivaleria a mais 3 telas, né, aí pelo menos 2 tabelas de uma, 2 telas de uma tabela, perdão, se eu vier aqui e fizer F5 na minha aplicação, tá, não tem nada do tipo, empacotar, gerar executável, mandar para o DevOps, para não ser o quê, gente, aqui, ó, vamos editar a categoria, printer 2, aqui, departamento de marketing, printer, save, funcional, tá, quero botar mais uma categoria, tá aqui, cadê a mãozinha, a mãozinha tá aqui quietinha ainda, não vou ganhar aumento desse jeito, vamos botar aqui, sei lá, é, cloud, categoria, tá lá gente, funcional, se eu botar lá no isho, não é, não é fake, não é mock, tá aqui, cloud, feito, funcionando, tá, é, ou seja, isso que você acabou de fazer, se o cara fosse programar, ele fácil, fácil, ia levar, sei lá, pelo menos uma manhã, para poder criar todas as telas, é, configurar todas as leituras, do banco, por mais que ele usasse um framework, um gerador de, preparar scripts, preparar os scripts e tal, e fazer o teste, por mais que as telas, ele já tenha alguma coisa, pré-feita, não é, em, em tão pouco tempo, ou seja, o fato de você conseguir, colocar novas entidades, fazer novos relacionamentos, se automaticamente criar telas, e fazer relacionamentos, que vão, com essas tabelas, que apareçam nas telas, tão rapidamente, isso realmente, não é assim, quando você tem que codificar, por mais, que você tenha, aceleradores de código, e que você, tenha, digamos, template, que vão te ajudar, não é, em um ou dois minutos, que você consegue fazer isso, infelizmente, não é, não é desse jeito. Não, não é à toa, que eles botaram as estrelinhas, para aparecer o negócio, porque de fato, é mágico. É, não, é incrível, assim, e isso, eu tenho uma iniciativa no Brasil, de divulgar isso, para a comunidade, etc, não só o Brasil, a gente até tem reflexo agora, já, em Portugal, e às vezes, o programador, se ele não vê isso aqui, ele acha que, não, não é, não é, é só umas telinhas, que o cara consegue fazer, é amarrado, é engessado, não dá, gente, assim, você faz qualquer coisa, com isso aqui, vamos lá alterar aqui, a tabela de departamento, olha só, mãozinha aqui no queixo, description, tá, vou botar agora, vou colar, vou criar agora, na tabela de departamento, também, um campo para dizer, a descrição do departamento, tá, copiei e colei aqui, numa modelagem de dados, vou lá para a tela de departamento, gente, departamento de retail, vem aqui, description, acabou, Rafa, e a listagem é amarrada, cadê, departamento de retail, gente, não, a listagem não é amarrada nada, tá aqui, vamos botar aqui também, você quer ver aqui, tá aqui, funcional, publicou, acabou, tá, vou fazer uma, uma coisa interessante também, Rafa, aqui, ele faz hot deploy, né, isso que você está fazendo, é hot deploy, na verdade. Exatamente, exatamente, eu vou, o que eu acho que é uma coisa super interessante, tá, eu acho que é uma coisa super, acho que é uma coisa muito interessante, tá, para dar um pouquinho mais do aspecto também, de plataforma, eu vou dar uma navegadinha um pouquinho fora dela aqui, é, ou seja, do estúdio, tá, para mostrar dois consoles que ela tem, que são, que só eles substituem mais duas, três, quatro, seis, oito ferramentas de mercado, que você teria que contratar talvez com, dois, três, quatro, cinco fornecedores diferentes, né, com SLAs diferentes e por aí vai, e ela tem tudo aqui. Primeiro deles, é o Service Center, tá, tudo que eu fiz até agora, é monitorado ao milímetro, quanto tempo que leva uma consulta a executar, a tela para carregar para o usuário, uma integração, é, o botão, o clique do botão, tudo é monitorado pela plataforma ao milímetro, quando eu digo monitorado é, são criados logs, é, para entender se tem erro, é, 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 enfim, é, é, de performance de tela, performance de consulta a base de dados, isso tudo fica aqui, tá, deixa eu só ver aqui se é a nossa, ok, então já estava aqui, é, e isso é feito nesse Service Center, ele tem uma, ele tem um, enfim, muita coisa que daria para explicar aqui, mas era para mostrar para você que, sem eu programar uma linha de código, tá, se ocorrer um erro na plataforma, aqui, ele vai me mostrar esse erro aqui no Service Center, tá, sem eu ter que programar uma função para capturar o erro, e guardar, e guardar na base de dados para alguém poder consultar, tá, então, isso tudo já vem nativo da plataforma, tá, eu até vou fazer uma brincadeira que é para forçar um erro aqui para a gente ver, forçar um erro e mostrar a capacidade de, de ela ser built to change, tá, então vamos lá, qual que é o erro que eu vou forçar, vou forçar aqui, gente, a minha tabela de departamentos, eu disse que ela tem capacidade de, receber 50 caracteres na base de dados, né, em modelagem de dados, são 50 caracteres no máximo, tá, eu vou forçar aqui a barra para a gente poder simular um erro, que é o seguinte, eu vou lá na minha tela de edição de departamento, e eu vou dizer que, vou forçar aqui, olha que está tudo verdinho aqui, né, gente, eu vou forçar a minha tela a permitir, a minha interface, né, a permitir sem caracteres, e olha o que já aconteceu aqui, tá, quando eu botei aqui sem caracteres, ele já está dizendo o seguinte, Rafael, o tamanho máximo de caracteres que você está permitindo na tela, está diferente do que é permitido na base de dados, então, atenção que isso pode dar um erro, tá, óbvio, tem casos de uso, né, que você, tipo, pode querer deixar dessa forma, porque vai ter algum script, alguma coisa que vai ajustar, mas olha só o que está acontecendo aqui, ele já me alerta, né, que tem alguma coisa errada aqui, que tem pelo menos um alerta, um erro efetivo, ele não vai deixar, ele vai tornar bloqueante, ele não deixa eu nem programar, agora, aqui, ele está alertando, né, que vai dar um erro, eu vou publicar, fica aquele amarelinho ali, né, me avisando, eu vou forçar um erro, para vocês verem, tipo, esse erro aparecer lá, no Service Center, tá, é, enquanto ele faz isso daqui, eu vou mostrar o que que simularia um erro aqui na plataforma também, que, um erro daqueles que, ela não vai te deixar subir uma versão nova, tá, imagina que o programador, sem querer, apaga o campo, ele já deu nove erros aqui, tá, por quê? Porque, esse campo está sendo usado em vários lugares, então, ele não podia ter apagado aquilo, como é que eu reverto? Ctrl Z, está tudo bonitinho, vamos lá, forçar o erro, ok, então, eu tenho que, para forçar esse erro, eu tenho que colocar um issue, não, desculpa, era um department, né, gente, vamos lá, eu vou colocar aqui um departamento, com mais de 50 caracteres, acho que assim vai dar já, aqui, olha só, stringer, binary, obitem, ok, isso é um erro técnico, né, se eu for lá no meu service center, é, eu tenho esse erro logado aqui, monitorado, a que horas que foi, qual o ambiente, qual que era, qual que era a tela, qual que era, enfim, o URL, tudo, né, ou seja, o caminho, né, eu quero misturar um pouquinho de técnico e não técnico aqui, e eu consigo ver se o erro está sendo registrado aqui, então, eu não tive que programar essa captura de erro, ela já está lá na plataforma, tá, é, ok, ah, já sei o que que é, pô, deve ser esse alerta aqui, então vamos lá, vou botar aqui para 50, tá, vou publicar, e isso já vai ficar funcionando, tá, é, aqui, são funcionalidades de, de mesclagem de código, tá, que é o que, quando você trabalha em equipe, é, eu posso, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer, eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui para vocês, pode ser uma curiosidade aí da galera, né, pô, ele está mostrando sozinho, 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 mas vou mostrar na equipe, manda. É só uma coisinha, é possível integrar com o ALF, ou seja, usar a biblioteca de autenticação, é, tem, 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 e tem componentes já lá na Ford. Ah, ou seja, eu entro lá no marketplace da, da própria, OutSystems, e lá tem um conjunto de bibliotecas, e uma delas é a integração com o ALF. Exatamente, e aí, eu até, para a gente, para a gente deixar bem claro, para o pessoal que está vendo aqui a live, não são componentes pagos, tá, gente? A gente está falando de centenas e centenas de componentes, que são desenvolvidos, tanto pelo próprio equipe da OutSystems, para ela poder empoderar mais esses clientes, como também pela comunidade, tá? Ou seja, eu posso, eu que sou do lado do OutSystems, por exemplo, posso criar aqui uma biblioteca, com alguma funcionalidade bacana, e eu posso disponibilizar nesse marketplace, para o mundo inteiro poder utilizar livremente. Pode, exatamente. Tá, sem problema nenhum. Você pode contribuir, né, para algum que já existe. Então, ah, poxa, deixa eu, já vou voltar lá. aqui a gente consegue ver, ele está mostrando que o código que está publicado lá, que é o comitei, que eu fiz o push, o push, aí, enfim, cada ferramenta de gestão de código, SourceSafe tem o seu nome, ele está mostrando que o código que está no servidor, tem 50, a diferença do código local e do código no servidor, tá? Então, isso aqui é para quando você trabalha em equipe, duas pessoas trabalhando na mesma tela, você trabalhando em projetos iguais, ele te dá essa capacidade de merge visual, ou seja, não é aquela coisa de ficar copiando um código daqui, um código para cá, conflito, não, é tudo sempre muito visual. Pegando o gancho do extract, tá? Outra ferramenta, né, que é substituída, que o Service Center ali também está gerindo, é o seguinte, cada vez que eu cliquei naquele one click publish, ele comitou aqui no meu controle de versões, uma nova versão. Então, se eu quisesse reverter a minha versão anterior, porque eu entendo que eu cometi um erro, ou eu entendi o requisito errado, por aí vai, eu posso chegar aqui e reverter isso. Então, isso é mais uma ferramenta ou plataforma que você teria que contratar externo, né, para, e que ela já traz embutida, já traz aqui, é, na própria plataforma, tá? Então, todas as vezes que eu cliquei em one click publish, ele criou aqui uma versão que eu posso baixar para mandar para alguém, ou eu posso, por exemplo, reverter o código. E, gente, cada abinha dessas aqui, tem mais um monte de coisa espetacular que a plataforma faz, tá? Para vocês, para ajudar, para acelerar. uma coisa, uma pergunta que surgiu aqui, é possível eu customizar as mensagens de erro para ficar com elas mais amigáveis? É, é possível, é possível. Vamos... Ou seja, aquela mensagem de erro que apareceu ali antes, que você colocou de campo maior e tal, essas coisas, obviamente, eu consigo entrar lá e colocar a mensagem que eu prefiro, né, para, obviamente, o meu usuário não ganhar uma mensagem que, para ele, não significa coisa nenhuma, como ele vai ligar ou vai abrir um ticket dizendo, cara, tá dando a mensagem aqui que eu não tenho a mínima ideia do que que é. Ah, o que que pode ser feito, por exemplo? Então, assim, tem várias técnicas aqui, né, naquele caso ali, eu poderia simplesmente aqui, e ao invés de dar a exception para o usuário, que é, quando cai ali, né, é uma exception, é uma coisa não controlada, ou seja, não é uma coisa que está fugindo de uma regra de negócio, foi um erro, não esperado mesmo, né, então, o que eu vou fazer, o que eu posso vir aqui, mudar a mensagem para o usuário, significa, é, ocorreu um, um erro genérico, contate o suporte, sei lá, tá, agora, Rafa, botou isso aqui, eu vou perder aquele erro detalhado, não, lá no Service Center está o erro detalhado, só que, perdão, para o meu usuário, eu estou mostrando uma mensagem genérica, tá, Rafa, beleza, e validação de tela, né, vamos fazer validação de tela, a mãozinha aqui, tá, validação de tela, se eu quiser verificar aqui, por exemplo, né, que no meu formulário, se o campo nome estiver vazio, né, eu quero, por exemplo, sei lá, ctrl-c, ctrl-v, dar uma mensagem para o usuário, dizendo, é, vamos documentar isso bem, né, empty name, tá, vou colocar aqui, tipo, nome, obrigatório, ódio, op, é o teclado, gente, ok, beleza, tá, então, nome é igual a vazio, é, se for vazio, então sai para o true, que é o verdadeiro, dá a mensagem para o usuário, nome é obrigatório, vamos lá testar isso, será que o Rafa está falando isso aí, funciona mesmo, ok, vou publicar, quero esmagar a minha versão, porque eu não estou trabalhando com ninguém, é, como a gente fez a brincadeira ali, né, de merge, ele agora está fazendo uma comparação aqui, mas vai subir o código para lá, o que a gente pode fazer aqui, enquanto ele faz essa, ok, já foi, está indo, já foi, já está subindo, já está subindo aqui, ele ainda está fazendo a comparação, espera aí, live é isso gente, ele tem que funcionar, tem que fazer, ok, agora já está mandando para lá, perfeito, enquanto ele vai fazendo aqui, eu acho que dá para fazer uma coisa legal, que é, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui, quando o incho é criado, vamos mandar um e-mail, vamos mandar um e-mail, então quando o incho é criado, ou atualizado, quero mandar um e-mail, legal, o e-mail vai ser enviado, vou fazer um chute aqui, tá gente, o e-mail vai ser enviado para, um usuário do sistema, legal, então, olha a mãozinha, get user está aqui, vai ser o meu user e-mail, qual que é o e-mail que eu vou enviar, é esse e-mail aqui, legal, nesse e-mail, eu quero dizer para ele o seguinte, que eu quero enviar o, issue name para o usuário, legal, vamos usar mais um grande acelerador, eu quero que esse e-mail saia, com umas coisinhas formatadas ali, tá, a gente vai usar, o UI, o web, o UI da OutSystems, que são basicamente, centenas de componentes visuais, para acabar com aquela maldição, do programador, que só faz coisa feia, tá, e para você, não ter que ir para, qualquer passinho que você, tenha que dar, tenha que recorrer, a uma pessoa de front, e de UX, mais front do que UX, porque UX não é tornar bonito, é tornar, é fácil de utilizar, né, então, é intuitivo, e tudo bem, então, o que eu vou fazer aqui? Mas se você, mas Rafael, se você quiser ter um design, num cara de UX, você pode ter livremente, ou seja, isso é um acelerador, para quem não quer ter, mas se eu tenho uma equipe, eu tenho toda uma preocupação, com user experience, customer experience, e tudo mais, eu vou lá e trabalho com a minha equipe, essa equipe vai cuidar da parte do front, e o resto do pessoal vai cuidar da lógica em si, do negócio. Exatamente. É muito mais para mostrar assim, com uma plataforma instalada, você consegue fazer coisas já muito bonitas, muito fáceis de utilizar, com o básico, com o feijão com arroz, que ela já te entrega, tá, aqui eu estou dando esse exemplo, eu vou botar um e-mail, com um pouquinho já de formatação, então nesse e-mail, eu quero o logo do mundo exponencial, aqui, tá, eu já sei que eu acho que ele mudou aqui, já gente, então eu já peço desculpa, para vocês aí, eu acho que o logo já mudou, mas não tem problema, é só mesmo para a gente demonstrar, provar o conceito aqui, new issue, isso é o logo do podcast, do podcast, tá, é que eu digitei lá, e daí, poxa, agora será, enfim, new issue, isso vai ser o que tem no corpo do e-mail, e vou arrastar para aqui, então, o nome, desculpa, tem que ser assim, na verdade, é, lá em cima, expression, perfeito, e ele tem o, deixa eu só ver aqui, ah, tá, aqui está com um tipo de dado errado, foi só um errinho aqui, não tem problema, e agora, eu tenho aqui o nome do issue, é, e aí, ele está vermelhinho, está vermelhinho, tem alguma coisa que você tem que completar aqui, Rafael, legal, vamos ver, ah, o subject dele, né, que é o assunto, new issue created, e aí, eu vou colocar aqui uma coisinha como, vamos concatenar aqui a data e hora atual, só para mostrar para vocês, que tipo, current day time, tem centenas de ações, matemáticas, média, max, min, enfim, funções de string, formatação de texto, formatação de data, tá, isso tudo tem aqui, tá, você não precisa sair daqui para, para fazer praticamente nada, ainda tem aqui um erro, ok, ah, já sei, então, nesse meu fluxo aqui, se tudo correr bem, eu vou criar lá na base de dados, né, esse, esse ticket, pega um usuário, e manda um e-mail, o que que ele está pedindo aqui, qual que é o nome do issue que você está criando, de onde é que esse nome vem? Lá da minha tela, lá do meu formulário, então, onde é que a minha tela? Está aqui, issue, é o, ah, eu botei, nossa, eu confundi, gente, mas legal, legal, gostei, eu fiz isso na tela errada, peraí, vamos lá, fiz na tela errada, não, está aqui, é, legal, save, ok, será que eu fiz na tela errada, ou na tela certa? Não tem problema, vamos lá, issue form, issue, é, assim que a gente mostra aqui ao vivo mesmo, é o title, não tem problema, eu tinha confundido, eu achei que eu tinha feito na tela errada, mas não tem problema, então, enquanto eu não corrigir aquilo, ele não deixou eu seguir em frente, tá, e agora, vamos ver se ele vai mandar o e-mail, tá, para a gente, estou publicando aqui, óbvio, não fiz uma regrinha lá, como deve ser, que é só quando cria, né, é, e, é, beleza, vamos lá, se eu voltar aqui na minha tela, é o issue approval, vamos atualizar agora essa tela aqui, marketing, é o issue, perdão, issue, tá, ok, e aí, eu devo receber uma mensagem lá, no meu e-mail, opa, must contain at least one recipient, hum, ok, o que que pode estar acontecendo aqui, vamos depurar, vamos depurar, vamos depurar, opa, desculpa, isso é legal, legal ter acontecido, porque depois a gente vai fazer o que, vamos mostrar a capacidade de, é, como é que a gente analisa código, tá, na plataforma, sysmodium, ok, start debugging, ele tá reclamando, né, o eu que ele deu lá é que, eu tô tentando enviar o e-mail, mas eu não tô dizendo e-mail nenhum, o e-mail, provavelmente o dado, na base de dados, tá vazio, tá sem, não tá preenchido, então vamos lá, vamos depurar, vamos, ok, olha só, caiu aqui, então eu tô agora na parte visual, uma depuração visual, faço mais um step into, ok, e aí, olha o que que tá acontecendo aqui, o parâmetro que eu tô enviando aqui de e-mail, ele tá me mostrando que tá vazio, tá, então, é, provavelmente eu tô pegando algum usuário da base de dados que não tem e-mail cadastrado, perfeito, então eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, pra quem percebe de SQL, de consulta de base de dados, me retorna somente o usuário que esteja ativo, e, mãozinha aqui, cujo e-mail seja diferente de vazio, tá, e aí, olha só o que tá acontecendo aqui, eu já consigo ver que no estúdio, se eu ter que ir na base de dados abrir um SQL server, pra consultar, ele já me dá uma previsão aqui do que que essa consulta vai executar, então, agora, a princípio já deveria funcionar, eu vou publicar, pra levar pro servidor, não tem problema, ele avisou que a depuração estava ocorrendo, vou levar pro servidor numa versão nova, uma versão nova, e aí, provavelmente agora, ele vai, não vai dar mais erro, porque eu botei um filtro pra trazer somente usuários, que tem o e-mail preenchido, que é essa regrinha aqui, né, user.email é diferente de vazio, se eu vier aqui, aqui agora, ele caiu lá na depuração, porque ela tá ativa ainda, só um minutinho, tá aqui, agora já tem e-mail preenchido, e, se ele passar por ali, é porque deu tudo certo, ok, e, play, já está, foi enviado o e-mail, se eu vier na minha caixa de e-mail aqui, tá, óbvio, não tem nada de especial, mas, viu o entire message, tem um belo, eu consigo ver, tá aqui, tá aqui, Rafa, a gente tá chegando uma hora aqui, da live, eu queria pedir pra você, se você, é, puder direcionar a gente, pra fazer um, um fechamento da, da demo, porque, no geral, se a gente for passar por tudo, a gente vai ficar mais algumas horas, sim, sim, é muito bom, a gente, pode, é, fazer, em outro momento, mais coisas da parte administrativa, inclusive. Não, tranquilo, eu acho que, eu acho que, aí, é, se fosse, eu acho que, assim, de grande valor, né, pra, acho que o público mais de, é, governança, e por aí vai, é, eu acho, pra dois públicos, tá, primeiro, pra quem quer a aplicação saindo mais rápido, não importa como, tá, é, acho que isso aqui é a solução acertada, porque você tem todas as plataformas, você tem isso pra mobile, pra web, pra reativo, responsivo, serviço, dá pra integrar com tudo e mais alguma coisa, isso é muito importante. Pra quem tá preocupado em, oi? Deixa eu só te fazer uma interrupção, porque, eu acho que, isso que você falou, às vezes, as pessoas, é, não capturam bem a mensagem, né? Tá, tá, manda. Com essa, com essa plataforma, e com isso que você acabou de mostrar, é possível você, é, construir soluções, MVP's, muito rapidamente. Eu, quando implantei isso, construí um método, dentro da empresa, onde a gente fazia, uma espécie de sprint de uma semana, era um mix de, de um, de um, digamos, de um scrum tradicional, que tem duas semanas, com um design sprint, que tem uma semana, e aí, a gente, criava soluções, para, determinadas áreas de negócio, em uma semana, ou seja, uma semana, a gente entrava com uma equipe multidisciplinar, ou seja, o conceito de squad, você botava, montava um squad, específico, multidimensional, é multidisciplinar, perdão, dentro de uma sala de reunião, onde aqueles caras ficavam, literalmente, durante uma semana, só trabalhando, para criar uma solução, que ia resolver um pedaço, de algum problema, que eles tinham, isso, num método tradicional, é muito difícil, de você conseguir, interar várias vezes, ao longo de uma semana, porque é muito curto, o espaço de tempo, ou seja, o tempo de programar, escrever, corrigir, validar, e refazer, normalmente, não dá, então, pouco tempo, com uma plataforma como essa, não só dá, como você faz, algumas versões, ao longo, de uma semana, num método, que a gente tinha implantado lá, o que a gente fez, foi, o primeiro dia, você só criava, casos de uso, e do segundo, até o quinto dia, eram N versões, a partir de N casos de uso, que eram escolhidos, e você, começava a ter uma solução, o que acontecia, é que na final, na sexta-feira, ia para a produção, uma versão, que já tinha sido validada, N vezes, e as pessoas, começavam, a utilizar, já na segunda-feira, em produção, então, isso que eu estou falando agora, ou seja, para quem está nos assistindo, o poder, e a capacidade, de você criar, soluções inovadoras, é literalmente, exponencializado, porque, sem uma plataforma, como essa, você vai perder, muito mais, muito mais tempo, para conseguir, validar, e tirar uma ideia, e até mesmo, aliviar a pressão, que você esteja recebendo, das áreas de negócio, para criar soluções novas, você enfia todo mundo, dentro de um squad, os próprios caros do negócio, e gente que entenda, dessa plataforma, e nasce, produtos digitais, muito rapidamente, isso é muito bacana. Um outro detalhe, que eu acho importante, o Rafa pode complementar, isso que eu vou colocar, é o seguinte, você pode trabalhar, em customizar, interfaces, ou com designers, etc, porém, a plataforma, ela é feita, para você fazer, sistemas corporativos, então, esse é um ponto, onde, nem sempre, o que você pode fazer, é o que você deve fazer, ou seja, eles te entregam já, todo um ferramental, pronto, com uma aparência, muito bem feita, muito bem elaborada, de interface visual, pronta para funcionar, em múltiplas plataformas, então, para sistemas corporativos, é interessante saber, pensar e refletir, que botar a florzinha, no cantinho superior, dessa tela aqui, embora possível, não necessariamente, é desejável, qual que é o impacto, que isso traz, mas é normal, elas virem com esse preconceito, não é preconceito, mas, quando a gente entra, com altíssimos, já, beleza, então, tem que falar, com o meu pessoal, de UI, UX, para começar a preparar, os fronts, porque, o mundo de onde eles vêm, é ainda essa realidade, você tem que ter, um squad, com front, com UI, com tudo ali, e o clássico, de projeto de um programa, de altos sistemas, é, às vezes, é um programador, a gente construiu, uma solução gigante, de recrutamento, e seleção digital, aqui no Brasil, em média, foi dois programadores e meio, eu acho, teve picos de cinco, seis, quatro, mas, é um negócio absurdo, já foi premiado, várias vezes, porque, não tem, está tudo aqui, gente, está aqui na minha frente, entendeu, então, aí, pegando o gancho do Strack, uma semana, um squad, você quer experimentar, você quer pilotar, como é que eu consigo autorização, tudo na empresa, num ambiente corporativo, é budget, é recurso, então, olha, beleza, a gente bota uma pessoa, uma semana, ou três, durante cinco semanas, ou durante quatro semanas, ela pode ser até sete vezes mais produtiva, uma hora minha, tá, tem medições aí, até em atas, eu acho, enfim, públicas, né, de, comparando com um ponto de função, de uma hora, um ponto de função em altíssimo, ser executado em duas a três horas, em Java, ser executado em doze, então, é muito claro pra mim, a coisa do, uma hora de um programador autossistema, pode ser equivalente, a sete horas de um programador em outra tecnologia, então, aquela brecha, né, aquela abertura, pra experimentar, um MVP, um piloto, dentro da empresa, dentro de um ambiente corporativo, ela é muito facilitada, isso incentiva a inovação, tudo que a gente viu aqui, de facilidade de mudar, usuário sai daquele modo de, meu, eu nem vou pedir, porque isso leva meses pra fazer, pra aquele modo de, gente, o TI agora é meu amigo, antes eu queria ver eles no fogo do inferno, porque eles só sabem dizer não, só sabem dizer daqui a seis meses, daqui a nove meses, daqui a um ano, muda o mindset, as pessoas se conectam, o TI se conecta com o negócio, porque a coisa sai, a coisa consegue. E tem integração, né, Rafa, e essas coisas, ou seja, o sistema não está desintegrado, né, se a gente fosse aqui, fez uma demo bacana, mostrou, criou uma aplicação web, que só o que você fez aqui, demoraria semanas, muito provavelmente, e uma equipe pra conseguir fazer, você fez aqui rapidamente, mas tem um, como a gente mesmo está falando, a gente poderia ficar aqui, horas e horas, falando da plataforma, porque você ainda teria integração com diversos outros web services, você poderia mostrar mapas, você poderia mostrar... Base de dados, base de dados legado, SAP, Toda a parte de gestão de ambientes, e controle do fluxo do outro aplicativo através dos ambientes, pra teste, qualidade, tudo isso que já é dado na plataforma, a plataforma tem as ferramentas pra fazer isso sem custo adicional, né? É, que isso é o que a gente falou no nosso outro vídeo, né? O vídeo que a gente conversou contigo sem a demo, a gente frisou muito isso, e eu acho que vale a pena deixar como um recado final pras pessoas isso, que é o seguinte, não é só a produtividade do programador, isso aí, se você não tiver uma plataforma como essa, o que acontece na prática? Você vai precisar de ter arquitetos, você vai precisar de ter gente de infra, você vai precisar de ter vários outros profissionais envolvidos em diversas outras partes da arquitetura, porque ter uma arquitetura com todo esse conjunto de ferramentas integradas, funcionando, configuradas automaticamente, e voltando nos pontos certos, isso daí, pra quem não é de tecnologia, porque pra mim, pro Maurício, pra você, e talvez pra muitas das pessoas que estão nos assistindo, isso pode ser claro, mas quando você vai pra uma pessoa de negócio, ela não consegue enxergar, mas isso que você tá fazendo aí, por trás, tem uma configuração que já nasce pronta, que seria um trabalho muito extenso, de muitos profissionais, com muitos produtos tendo que ser instalados ao mesmo tempo. Eu costumo dizer, eu tô usando isso muito agora, acho que é um apelo muito legal, a gente tem tudo facilitado, cada vez, o aplicativo pra pedir comida, o aplicativo pra pedir carro, e quem é que tá lembrando, quais são as tecnologias que estão tentando tornar a vida do programador, do desgraçado, do programador mais fácil, pra ele não surtar, não ter um esgotamento, não ter que ficar fazendo horas extras, então, a Autismos tá fazendo um trabalho muito legal nisso daqui, tem uma parte de inteligência artificial aqui, gente, a gente conhece um pouquinho do roadmap, que é, enfim, é fantástico, é fantástico, simplesmente fantástico, tá, então, é isso, é acelerar plataforma, e que não é uma coisa que vai acontecer, tá aqui, tá na frente dos nossos olhos. Rafa, você não quer deixar aqui no final, aproveitando que você tá aqui com a gente e já contribuiu o seu tempo pra fazer a propaganda aí, que eu sei que você tem a nossa semana, a gente tá rolando a Semana Autismos, tá, que é um evento gratuito, é só se inscrever em rafaautsystems.com, rafa, o-u-t-s-y-s-t-e-m-s.com, tá, rafaautsystems.com, se inscreve lá, é gratuito, então, é a Semana Autismos, onde a gente vai falar sobre o poder da plataforma, vai fazer demonstrações também nessa linha aqui, com umas coisinhas a mais até, mas a gente também fala de uma forma mais abrangente, por que que eu chamo esse programa de sessão de futuro, testemunhos, a gente fala sobre mercado de trabalho, Autismos soltou uma notícia essa semana, de que se espera criar mais de 5 mil vagas globais dessa tecnologia, eu estimava que existiam 900 em aberto agora, eles vão criar 5 mil vagas em 2020, gente, falta profissional em todo lugar, e essa semana é para trazer mais programadores para dentro da plataforma, e com uma dica muito especial, quem não é de programação, pode sonhar sim com entrar na plataforma, entrar na área de tecnologia, entrar na área de programação, que é uma das áreas mais bem pagas no mundo, e sonhar, por exemplo, e não é um sonho tão irreal, não é um sonho tão impossível, por exemplo, com trabalhar em Portugal, que é uma loucura, a procura por profissionais, tá? Eu, pessoal, conheço vários desenvolvedores que foram para Portugal trabalhar com essa tecnologia. Então, Semana Autosystems, rafaautosystems.com, evento gratuito, vai até domingo, tá? E a gente fala mesmo sobre tudo para trazer, atrair outros programadores, como a gente falou lá no começo, que às vezes tem preconceito, a gente quer quebrar esse mito, e mostrar que isso aqui tem altos ganhos mesmo, os salários, os salários de autosystems são super acima da média, porque é aquela coisa da produtividade de sete vezes, né? e também quem não é da área, tá? E aí já tem alunos aí, pessoas que nos seguem no Brasil, que já, no caso de uma pessoa de compras, que fez um curso de um mês de autosystems e já está empregado trabalhando com autosystems aí no dia a dia, ele não está estudando em casa, ele já está trabalhando com isso. Então, está muito legal e é uma das iniciativas que a gente quer fazer esse ano aí para levar isso para mais gente, porque é espetacular, isso transformou a minha vida e não tem porquê eu guardar só para mim, eu quero mais gente nesse foguete e, enfim, muito obrigado por essa oportunidade aqui, é um, foi um pedacinho, é a ponta do iceberg mesmo, tá? Eu trouxe aqui uma algema, eu ia me algemar aqui para fazer os vídeos com uma mão só para vocês, né? Para vocês verem e que realmente muitas das coisas que a gente estava ali, que eu fiz ali, dava para fazer com uma mão algemada aqui, tá? Porque é alta produtividade, gente, alta produtividade, tá? Não é, não é fake, tá ali, tá ali, tá ali, e a gente nem viu tudo, acho que a gente viu a ponta do iceberg aqui. Deixa eu mudar para cá para olhar aqui para os meus parceiros, agora que eu não vou mais entrar para a tela ali, agora sim. Então, a gente queria, de dia a vocês que estão aqui com a gente até agora, vocês gostaram aqui, vocês deixarem o seu like e para vocês irem ao site da Mundo Exponencial, www.mundoexponencial.com.br e se inscreverem lá na lista dos transformadores, que é como a gente vai estar agora notificando as pessoas dos novos conteúdos, lives como essa aqui que a gente está fazendo, os vídeos que saem três vezes por semana, artigos, etc. O livro que está para vir. Convite, aí todas as novidades vão estar sendo postadas primeiro lá e aí dá uma visitazinha lá no site e se inscreve, por favor. Rafa, eu queria agradecer de novo, acho que foi uma experiência interessante para as pessoas que estão assistindo, deixar o meu comentário também de que existe muito mais na plataforma ainda do que a gente conseguiu mostrar aqui nesse tempo, em termos de governança, gestão de ambiente, além de muito mais coisa de desenvolvimento, né? Em algum momento no futuro, a gente pode, Rafa, combinar e você vir falar de coisas assim, bastante da moda como inteligência artificial e tal, ou seja, em algum momento você pode vir mostrar alguma dessas coisas, porque, obviamente, a plataforma tem mecanismo de aceleração que vão ajudar muito a você embutir inteligência artificial dentro dos seus produtos, que é um dos desafios do mundo corrente, dado que praticamente toda nova ferramenta hoje em dia moderna tem alguma coisa de inteligência artificial em algum momento dela. Então, em algum momento mais para frente, a gente traz o Rafael para mostrar novamente. E, Rafa, sem palavras para te agradecer, você é um parceiraço que está sempre junto com a gente, a gente adora, é um assunto que para nós é também apaixonante, porque é tão difícil a gente conseguir criar soluções hoje em dia e é uma grande discussão em cima disso e é onde as empresas acabam esquecendo, você vai e cria agilidade na ideia, agilidade em vários outros cantos da companhia, mas você não consegue materializar. E não adianta você ter criado um monte de ideia, um monte de coisa e chegar na parte final e você não conseguir entregar o produto digital. E sem uma plataforma, sem algo que possa agilizar isso, você vai cair no problema tradicional e vai ficar no gargalo novamente. Então, cara, muito obrigado mais uma vez, acho que foi show de bola e quem está até agora assistindo, eu tenho certeza que foi premiado uma apresentação daquelas que tira a pessoa do lugar comum. Eu que agradeço também a parceria aí, sempre, sempre, canal aberto, inteligência artificial está presente já e eles, assim, tem um roadmap muito, muito legal, tanto para acelerar mais ainda para o programador como para trazer valor para negócio, para entregar casos de uso conectando com IBM, conectando com Microsoft Cognitive, conectando com Dialogflow da Google e por aí vai. Então, isso aí está muito presente e vai estar cada vez mais presente na plataforma. Há para fazer uma demo dessa só falando de IA. Então, legal. Valeu, então. A gente fica por aqui hoje, a gente se vê na próxima live ou no próximo programa durante a semana. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.